O ajuste na máquina abdutor, é lógico, tem formas excelentes de você trabalhar a abdução, deitado, utilizando um pulei baixo, mas a máquina é muito utilizada também, porém, desta formatação lá, professora, isso, vem até aqui, fechou, poucas máquinas têm esse ajuste, esta, ela deita bastante o banque, deitou, vai, isso, fechou, na frente novamente, ó, continua a realizar o movimento, aí, fechou, eu não vou falar nada, ela é que vai dizer qual a diferença em realizar esse movimento, com o banco, nessa posição, e o banco lá atrás, eu até pedi para que ela sentisse apalpando o próprio glúteo, quando você realiza com o banco lá atrás, e poucas máquinas têm essa possibilidade, ela vai sentir mais o glúteo médio, tá, mais o glúteo médio, as máquinas que me oferecem essa possibilidade, o que as meninas fazem? Sobe lá para cima, sobe lá em cima, isso, vou impar mais acima, inclusive algumas usam um step aqui para fazer isso, porém, se a sua máquina de abdução tem essa possibilidade de inclinar-se lá para trás, quem tiver dúvida, é só apalpar a própria região do glúteo, e vai perceber claramente, que vai acionar mais o glúteo médio, se elas estiveram mais acima, e ou se o banco estiveram mais para trás, é isso aí. Bem, dessa vez, professora Fran Sering e Marieta do meu lado, observe essa detutora aqui, ó, essa detutora, ela não tem a regulagem, um ótimo equipamento, o elemento Cybex, muito sólido, antigo, e vai durar para sempre, porém, ela não tem o benefício da regulagem do banco em seu encosto, então, o que a professora Fran Sering vai fazer? Coloca o step, que é o que a galera aí faz, aí ela se posiciona aqui no equipamento, angulação de cerca de 45 graus, obviamente, não há necessidade de ser exatamente os 45 graus, e acionando mais esta porção do glúteo. Eu até digo, se você apalpar o glúteo, você vai sentir o glúteo médio trabalhando de forma preferencial. Então, com outra observação, Fran? Lembrando que aqui é muito importante deixar a pelva em neutro, né, com hiperlongose, sim, em neutro, para realmente o glúteo médio estar sendo acionado, e também o joelho precisa ficar no meio do aparato aqui, né, algumas máquinas não têm essa possibilidade de dupla regulagem, então é muito interessante você prestar atenção, quanto mais baixo for, a posição dos pés, você diz, né? Exatamente, a posição dos pés. Tem o pedal abaixo e o pedal acima. É, se for no pedal abaixo, então, vem todo o segmento para baixo, e aí deixa o pé bem meu, provavelmente, e aí continua o trabalho, da mesma forma. É importante manter o controle do amizorizamento, né? Extremamente importante, é ele que vai dar a sustentação para você realmente, lá no meu trabalho, de forma efetiva. Obrigado pela colaboração, e você também, professor. Obrigado pela sua colaboração. Obrigado.